Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Brasileirão atualizada, primeira rodada, tabela atualizada hoje dia 16 de abril de 2023, após os jogos das 4 horas da tarde, horário de Brasília Em função do saldo de gols, a dupla Fla-Flu divide a liderança, ambos venceram por 3 a 0 os seus jogos, o Atlético Paranaense também venceu, o Corinthians, o Botafogo, o Bragantino, o Palmeiras e o Vasco, os times que ganharam nessa rodada com 3 pontos, depois em nono, Fortaleza e Internacional, os times que empataram, Grêmio e Santos ainda vão se enfrentar daqui a pouquinho na Arena do Grêmio, perdão, em Caxias, o Grêmio vai cumprir uma perda de mando de campo, o jogo vai ser no Jacone lá do Juventude, E depois os times que perderam, né? Bahia, São Paulo, Atlético Mineiro, Cuiabá, Goiás, Coritiba e América Mineiro Meus amigos, parabéns ao menino Matheus Araújo, vai receber o seu troféu bonitinho, a gente vai mostrar a nossa programação, mas agora tá chegando Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí se o Tim está fazendo uma boa campanha nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, comente aí, eu estreio em todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like e a sua inscrição ajudam bastante o canal JefãoTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! E aí